Olá pessoal, meu nome é Carlos, eu estou aqui para gravar mais um vídeo aqui no canal Hoje eu gostaria de mostrar para vocês como fazer a rosa do Zé florir Eu tenho um vídeo aqui no canal que mostra como fazer a bunda da rosa de galho Muita gente com dúvida, perguntando por que a rosa dele não tem flores, por que está demorando E mostrar aqui o passo a passo como você fazer para ter uma rosa florida, uma rosa do Zé Aqui olha, vou mostrar aqui algumas das minhas Essa daqui, uma L14, negra, olha, bem pequena e já florida Aqui uma rosa do Zé vermelha dobrada Aqui ao lado, olha, eu tenho essa rosa, não é dobrada, mas muito bonita Ela já está um pouco maior, mais galhuda, eu vou fazer novamente poda nela para fazer novas mudas E quero ver se em breve eu faço um vídeo aqui ensinando como suspender a raiz para engrossar o caldeiro Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem um like aí para a gente Compartilhem o vídeo aí com seus amigos Não esqueça pessoal de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos Aqui agora vamos o passo a passo de como ter rosa do Zé ser florida Primeira questão da adubação Qual a adubo eu utilizo aqui? Aqui eu utilizo o substrato O próprio arroz do Zé, esse mais fino Existem dois principais substratos do arroz do Zé, que é o triturado e um granulado Que vem em pedaços bem grandes Esse daqui não, já vem todo triturado, facilita a absorção dos nutrientes pela planta Eu utilizo também aqui a areia Qual areia? Areia dessa de construção, dessa mais grossa Areia de rinho Aqui no canal também tem um vídeo ensinando como plantar a rosa do Zé Eu utilizo esses dois aqui, eu utilizo a proporção de um para um A mesma medida que eu colocar do substrato de rosa do Zé, eu coloco de areia de construção Eu gosto de acrescentar sempre um pouco da farinha de osso Uma colher de sopa para uma bacia dessa aqui E também, muito bom colocar o carvão quebrado, já bem triturado Para uma bacia dessa aqui, você deve colocar um copo desse de 200, 250 ml de carvão bem quebradinho, já triturado Ajuda muito na floração Bem, o primeiro passo é uma boa adubação Outro, a irrigação Uma planta que passa sede, ela não vai florar com facilidade Essas minhas aqui, geralmente eu faço a irrigação dia sim, dia não Como é que você vai fazer a sua emergência bem quente, tem muito sol, muito vento Você vem com a mão e sempre faz o controle com a mão Se você triscar aqui no substrato E ele estiver molhado, você não irriga Se estiver seco, você faz a irrigação imediata Você não deve deixar ela passar muitos dias sem água Vai dificultar a florada Você deve colocar ela em um local que receba bastante sol Sol o dia todo Principalmente o sol de 10 da manhã A 2 da tarde, esse sol mais quente É o que melhor para a rosa do deserto Se você tiver um local que receba sol o dia todo, ainda melhor Outra coisa que eu gosto de fazer aqui É colocar em bacias mais rasas Vocês observaram Você plantar uma rosa do deserto em um vaso muito fundo Ele vai levar mais tempo para crescer na raiz E vai demorar mais a floração Outro fator determinante para a floração da rosa do deserto é a poda Se você não fizer podas constantes, ela crescer muito Vai ter muitos galhos, muita folha para sugar a seiva da planta E ela vai ficar mais fraca e mais difícil de florar Olha, vocês podem observar nessa aqui Ela é bem pequena Mas já está florada Mas vocês podem observar que aqui, olha Já foi feita uma poda nela Ela dividiu em dois galhos e já florou Se você não faz podas com frequência Fica bem mais difícil da sua planta florar Então pessoal, lembrando aqui os passos básicos Uma boa adubação Uma irrigação com frequência Um local que leve bastante sol Vasos e de preferência bacias mais rasas E podas sempre que possível Podas regulares Porque a poda ajuda muito na floração Espero que vocês tenham gostado do vídeo pessoal Acho que deu para tirar a maior parte das dúvidas das pessoas Qualquer dúvida é só deixar nos comentários Sempre que possível estou respondendo os comentários aqui Até mais Tchau 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 Tchau